Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Dênis o Católico. Estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos, meditamos para o nosso crescimento espiritual os textos que são propostos pelo Espírito Santo por meio da Igreja para cada um de nós. Estamos aí no vigésimo nono domingo do tempo comum, dar a César, dai a César o que é de César, é o que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje. Meus amados irmãos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta geração atual que nós estamos vivendo, infelizmente, tem demonstrado para nós e para todas as gerações futuras, porque tudo será testemunhado, testificado nos livros, na memória das gerações que vão passando e vão deixando para as demais aquilo que essa geração atual está vivendo. é uma geração que empenhou-se em dar a César o que é de César, ou seja, dar a este mundo o que é próprio deste mundo e viver as coisas deste mundo, porém negligenciando Cristo. É uma geração que coloca Cristo à margem, marginaliza Cristo e nós podemos ver isso na literatura, no cinema, na arte de maneira geral, na música, Cristo está sendo negligenciado, está sendo marginalizado, posto à margem, posto de lado. E César, ou seja, o mundo, está sendo exaltado, está sendo glorificado. E nós podemos ver que isso acontece deliberadamente, na moda, as pessoas estão se vestindo de uma forma agressiva, e aqui eu falo não somente as mulheres, mas também os homens, de uma forma agressiva, tão agressiva que chega a ser gritante. Isso eu falo agressiva por conta da ausência do pudor, da ausência da caridade para com o próximo. E aqui, meus irmãos, nós podemos ver o Evangelho lançando luz para nós nesse dia de hoje. São Mateus capítulo 22, versos do 15 ao 21. Naquele tempo, os fariseus vieram, ou melhor, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. As pessoas estão fazendo isso atualmente. Fazendo planos, projetos para pegar o outro em uma contradição. Para pegar o outro em uma cilada. Para poder lançar sobre a sua face. Eu sei quem tu és. Eu sei que tu não és fulor que se cheire. E assim poderem achar meios para acusar-nos, para acusar o outro. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Veja aqui, víbora peisonhenta. Veja aqui, serpente ardilosa. Astuta. Sabemos, mestre, olha, para massagear o ego de Cristo. Mestre. Quantas pessoas ao ouvir a palavra mestre, ou ouvir pelo menos assim, fulano, tu és uma pessoa inteligente, ou algo do gênero. A pessoa já fica completamente vaidoso, parecendo um pavão. E eles chegam dizendo, mestre, para envaidecer Jesus e levar Jesus pela vaidade, querer dar uma resposta, vamos dizer assim, negligente e aí ser pego em uma cilada. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha, além de ser mestre, é verdadeiro. E eles não mentem. Jesus mesmo disse, dentro dos apóstolos, dizeis que eu sou mestre, e eu o sou. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então ele é verdadeiro. Ele é mestre e é verdadeiro. E que de fato ensinas o caminho de Deus. Ele não somente ensina o caminho de Deus, como ele mesmo é o caminho. Eu sou o caminho. E ele vai dizer, a verdade e a vida, mas eu sou o caminho e ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Então ele é mestre, verdadeiramente. Ele ensina de fato o caminho. Ele é verdadeiro. E com estes elogios que Jesus recebe, se Jesus fosse como um de nós, vaidosos, prepotentes, arrogantes, orgulhosos, Jesus cairia nessa cilada facilmente, como nós caímos constantemente nas ciladas que preparam para nós. Mas veja o que Jesus diz. Eles vão primeiro continuar com os elogios. Jesus tinha sua própria opinião. E qual era a sua própria opinião? Não era a dele mesmo, mas era daquele que o enviou. Ele diz, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E eles dizem, pois não julgas um homem pela aparência. De fato, Jesus não vê a aparência, o exterior das pessoas. Mas ele vê o interior. E aí eles vão dizer, Dizem-nos, já que tu és tudo isso, Dizem-nos, Pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Veja, é lícito ou não pagar imposto a César? Aqui está uma grande cilada, Uma grande armadilha para tentar destruir Jesus. A primeira era, se Jesus dissesse, É lícito, se Jesus dissesse apenas, É lícito pagar imposto a César? Eles diriam, Ah, os judeus, Olha, está vendo? É um mentiroso, é um façante. Mesmo sendo da nossa raça, Mas estar a serviço de César. Está a serviço daqueles que nos oprimem. Se Jesus simplesmente dissesse, Não é lícito, Eles iriam incitar a população? Ou simplesmente iriam denunciar Jesus ao império? Olha, aquele tal Jesus, Ele não é diferente em nada de Barrabás. Aquele agitador, Aquele assassino, Que fica gerando no meio do povo, Revolução. Mas o que é que Jesus vai dizer, Fazendo juiz a todas as famas, Fazendo juiz a toda a fama, E a todos os elogios que eles deram a Jesus? Jesus, percebendo a maldade deles, Disse, Hipócritas, Por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse, De quem é a figura e a inscrição nesta moeda? Eles responderam, De César. Jesus então lhes disse, Dai, pois, a César, o que é de César, E a Deus, o que é de Deus. Jesus está dizendo para nós, meus irmãos, Com esse diálogo que ele teve, Com os discípulos dos fariseus, Que nós precisamos ser coerentes. Nós não podemos tentar, Passarmos ou pintarmos de nós mesmos uma caricatura, De que somos santinhos, E que nada, nada do mundo, Nós podemos nem sequer olhar, tocar, Ou contemplar, Ou experimentar. Como fazem muitos por aí. Nem a praia as pessoas podem ir. Nem a um shopping, Muitas pessoas podem ir. Por quê? Porque levaria o nome de mundanos. Levaria o nome de pessoas que vivem exclusivamente do mundo. Porém, do outro lado, Existem aquelas pessoas que, infelizmente, Se prendem a uma caricatura de piedade e de santidade, Que não corresponde com a verdade da vida. Eram os fariseus. Aqui está o retrato dos fariseus. Eles rejeitavam tudo o que era do mundo. E faziam de tudo para cumprir legalistamente, Seria se essa palavra existe? De forma legalista. A lei. Para aparentar uma santidade e uma pureza por fora. A ponto de Jesus dizer, Raça de víbora. Vocês são como sepulcros caiados. Branquinhos por fora. Mas por dentro vocês estão cheios de podridão. Então, o que Jesus pede de nós é a coerência. Nem César. Nem César. De uma forma, vamos dizer assim, Mundana, laxa. E nem a vida espiritual somente como legalismo. Como, vamos dizer assim, Uma forma de status. Jesus quer a coerência. Daí a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, viva neste mundo. Sem ser deste mundo. Pai, disse Jesus, São João capítulo 17, Na sua oração sacerdotal. Pai, eu não te peço que os tirem do mundo. Porque eles não são do mundo. Como também eu não sou do mundo. Mas não te peço que os tirem do mundo. Mas que o livrem do maligno. Então o Senhor não quer que nós saiamos do mundo. Ele quer que nós Iluminemos o mundo. Que nós sejamos luz para o mundo. Sal para o mundo. E não Sairmos do mundo E condenarmos o mundo Como muitos estão fazendo. Condenando até o cosmo, A criação de Deus. Condenando certos alimentos. Condenando ambientes Até mesmo naturais, como praia. Porque uma ou outra Ou a grande maioria das pessoas Estão indo e se portando Nestes ambientes Como uma pessoa totalmente mundana. E aí se condena o ambiente. E não as atitudes Errôneas Que está sendo realizada Em tais ambientes. Ou até mesmo Um ambiente Que é criado pelos homens Mas que pode proporcionar para nós Um bem estar Um lazer E até sadio. Por exemplo, um shopping Um cinema Um restaurante Ou até mesmo um bar Dependendo do bar Claro Dependendo do bar Porque às vezes você pode ir a um bar Comer uma espécie de comida Um petisco Alguma coisa E até quem sabe Tomar alguma bebida Mas isso Feito Sobre a luz Do evangelho Sobre a coerência São José Maria Escrivá Fundador da Opus Dei Vai dizer Que nós devemos Santificar-nos Em todos os lugares Santificar-nos o lugar E nos santificar-nos nele Então Paremos nós Do fingimento Paremos nós Da hipocrisia Deixemos nós De querer Apresentar para as pessoas Uma máscara Que nós colocamos Sobre nossas faces Mas na verdade Nós não vivemos E nada condiz Na realidade Com aquilo que nós Apresentamos para as pessoas Porém Jesus também Condena aqueles De vida laxa Que fazem do mundo O seu Deus Por exemplo Vamos falar aí De algo que está Muito em alta Academia Não é uma academia Para ficar bens Fisicamente Adquirir Uma resistência muscular Adquirir Uma saúde Biológica Circulatória Na circulação Na respiração Coisas do gênero Que eu não entendo Nessa área Mas Não é Simplesmente pela saúde É pela vaidade A ostentação do corpo Tem até uma palavrinha Para isso É donismo Se eu não estou enganado Ostentar o corpo Buscar o prazer Pelo prazer Então Jesus está dizendo Para nós Sejamos como ele é Alguém que frequentou Inúmeros lugares Sentou a mesa Com pecadores Viveu com eles Bebeu com eles A ponto de Ele mesmo dizer Olha Veio João Batista Que não comia E não bebia E vocês disseram Que ele tinha um demônio Veio o filho do homem Que come e bebe Ou seja Que se diverte Com as pessoas De forma Vamos dizer assim Equilibrada E mesmo assim Vocês disseram Que ele é um comelão E um bebarrão Que o Senhor nos ajude Que o Senhor nos dê A graça De podermos viver Verdadeiramente Aquilo que ele quer Para cada um de nós Dentro da sua vontade E não Da caricatura Que nós criamos Do evangelho Ou da igreja Amém Amém